Oi gente linda, tudo bem com vocês? Graça ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, já comeu sopa com massinha? Fácil de fazer, gostosa e é o pulo do gato. Sabe, às vezes vocês pensam que é massinha, mas fica aí com a gente até o final do vídeo pra vocês verem que maravilha. Bora lá aprender? Bora! Então solta a vinheta! Já estamos aqui no fogão, já coloquei a minha panela aqui e coloquei aqui duas colheres de sopa de óleo que já tá bem quentinha e a gente vai vir com 150 gramas de carne. A carne pode ser da sua preferência e aqui ó, eu tenho três dentes de alho que eu não amassei nada, vai cozinhar aqui ó. Coloquei aqui, vou vim com sal, vou colocar aqui ó, uma colherzinha de sal, vou colocar aqui páprica ó, aí o tempero, tudo é da preferência de vocês ó. Vou vim aqui com açafrão também, vou dar uma colherzinha, vou dar uma mexida ó, peraí, deixa eu virar aqui. E vou deixar dar uma fritada nessa carne e já já tô de volta. Já fritei bem a nossa carne, agora eu vou vim aqui ó, com meia cebola, vou colocar aqui ó, cheirinho bom hein Bira? Fala, vamos dar uma mexida aqui ó, muita calma nessa hora né. Agora eu tenho aqui tomatinho, então como meus tomatinhos já estão bem maduros, eu vou usar eles. Se você não tiver desse, pode usar o que você tiver. Vamos colocar aqui os tomatinhos ó, vamos mexer. Vou vim aqui com cenoura e abobrinha. Eu fiz uma receita, sobrou essa abobrinha, vou colocar. Você pode pôr o legume que você quiser, não sabe, não tem problema. Aqui eu tenho uma batata, vou colocar aqui ó, e vou dar uma mexida. Vou vim aqui com uma folha de couve ó, vou colocar. Cheirinho tá né Bira? Demais. Olha. Vamos mexer bem esses legumes. Olha que facinho. Agora esses dias de frio. Vamos dar um pedacinho de carne aí. Ih, começou bem. Por que você não falou antes de eu colocar os legumes? Acho que entende. Não, eu falo. Dá na boca então, né? Ó, abuso ó, ó eu abuso. Vou dar uma boa mexida. E vou vim com água quente pra acelerar o processo, né? Até cobrir? É, peraí. Eu quero que cozinha tudo esses legumes. Depois eu posso pôr mais água, sabe? Também se eu pôr um pouquinho a mais também não tem problema, sabe? Que delícia. Tá vendo? Tô. Vou vim com a tampa. Tá gostosa? Bom, demais. Vamos tampar e deixar cozinhar esses legumes. Quando pegar a pressão, vou deixar mais ou menos uns 5 minutinhos. E aí eu tô de volta. Agora a gente vai fazer uma massinha. Eu vou ensinar vocês. Olha, você vai pegar aqui mais ou menos, ó. Eu vou colocar aqui umas 4 colheres de farinha de trigo. Se vocês quiserem, for bastante, aí vocês colocam mais, né? Vou vim aqui, ó. Uma pitadinha de sal. Isso é de mim. Eu vou colocar aqui uma pimentinha. Se vocês quiserem, coloquem. Se não quiserem, não coloquem. Aí fica à vontade, né? E vou vim com água. Vou colocar aqui água. Se precisar, coloco mais, ó. Vou colocar mais ou menos aqui um copo, né? E vamos misturar bem e fazer tipo um creminho, mas um creminho mais grossinho. Não é um creminho, assim, muito molinho, não. Sabe, ó. Tá vendo? Não tem erro, fácil de fazer. Quer dizer, se você não tiver macarrão, filho, não importa, né? É. Fiz isso aqui, ó. Vou misturar bem e vamos passar pro fogão. Os nossos legumes da sopa já cozinhou. Eu vou mostrar pra vocês como que tá, ó. Tá vendo? Olha. Trocou de panela, né, mãe? Aí eu troquei de panela. Por quê? Porque eu quero que você veja bem, sabe? Como que faz, ó. A massinha, vocês já viram? Que tem que ficar assim, ó. Tá vendo? Ó. Assim. O que que a gente vai fazer? A gente vai vir... Eu até fiz aqui uns pra vocês verem, ó. Como que ficou, ó. Tá vendo? Vira aqui, ó. Assim, ó. Eu fiz três aqui, mas tem que pôr mais, ó. A gente vai vir, a gente pega assim, ó. Um tanto assim, ó. Aí você escolhe o tamanho que você quer, ó. E a gente vai colocando a massinha assim, ó. Vamos fazendo assim, ó. Pode pôr maior, pode pôr menor. Ó. Não tem erro, ó. E super facinho de fazer, tá vendo? E vamos assim, colocando e vamos esperando cozinhar. Eu vou fazer em todos aqui. Vou fazer um bom tanto e já já eu tô de volta. Sopa pronta. Olha só que maravilha. As massinhas que tá aqui, ó. Né, Vira? Meu Deus. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês que eu acho que eu não falei. Quando for pôr a massinha, tem que tá a sopa pulando, sabe? Tem que tá fervendo. Tá fervendo, ó. Agora você põe cebolinha, salsinha. Aí eu tenho o cheiro verde da preferência de vocês, né? Eu tô colocando cebolinha hoje, ó. Vamos dar aqui uma mexida. E tá pronta a nossa sopa. E agora a gente vai passar pra bancada. Agora é só comer essa maravilha. Gente, dá uma olhada aqui, ó. Enche o prato. Olha que maravilha. Gente, olha como fica a massinha, né, Mari? Nossa, a massinha é tudo de bom, sabe? Tudo de bom. Olha só. Eu vou pegar um pouco mais de massinha, Vira. Isso. Até choro, né, Vira? Passa pra cá. Vira, não tem nem paciência, gente. Tá com fome. É brincadeira, ó. Quero que você pegue. Porque o diferencial é essa massinha. Dá uma soprada aí, ó. Fala. Fala. Que delicioso. Muito bom. Gostoso mesmo. Ah. Delícia. Nesses dias de frio, a gente faz e não fala nada. Só serve pras pessoas, pra vocês verem. Que maravilha. Se vocês gostaram, dá joinha, like, se inscreva no canal, ative o sininho. Pra gente entender que vocês estão gostando das nossas receitas. Beijo, meus lindos, minhas lindas. Amo vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.